Agora melhorou, agora está top, beleza, vamos ver como é que vai ser, o B, Tazueira, versus Killer Shinnok, que já vem de uma vitória aí, em cima do Ristoff, de 10 a 1, agora, quem sabe, vai ser melhor, enquanto isso, está aguardando o Gui, na hora que o Gui voltar, galera, só ver se o áudio dele vai estar muito alto, tá, fazendo um favor, então vamos lá, começando aí, começando bem aí, o Shinnok não foi feliz no A utilização da barra ali, acabou não sendo a gente fazendo a conversão, o Tazueira já consegue, esse Tazueira que tem um dos melhores potais do Brasil aí, que eu posso considerar, não vi outro tão bom quanto o dele, um pouquinho, galera, aí o Gui já está online, fala aí Gui, para ver se o teu áudio está legal, aí eu fiz uma alteração, o Gui voltou aí, galera, e aí o áudio está tudo certo? Estou sim, estou vendo, então beleza, dá uma narradinha só para o pessoal, está legal o seu aí, fazer um favor, galera, tudo bem, Aí o Tazueira começou a pressão, Shinnok já levou para o canto, overhead, bonito, canto de novo, e pressão, hein, optou pelo setup, e levou, 41% ali do Neil Chaves, confirmando ali que é uma pressão terrível, lindo, 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 tá, estou ajeitando, galera, vamos dar uma força para mim, Vamos lá, Shinnok entrou no combo, já levou o break, e pressão, como vocês estão vendo, o Tazueira está jogando muito bem com esse total, está conseguindo neutralizar o jogo do Tremor, mas lá vem o canto, hein, ativou o armor, e conseguiu sair. Está perfeito, valeu, galera, pelo feedback, hein, um abraço para todos vocês. Está tudo certo? Tudo ok, vamos lá. Tudo certo, então. E, Shinnok levou. É, galera, Shinnok começa aí, novamente, uma FT aí, difícil aí, mas abre o primeiro placar, eu já vi esse desenho aí de uma, nossa primeira vitória aí, Vamos ver se vai ser um pouco mais disputada aí, né, só para eu me atualizar aqui, que está 1x1, 1x0, 1x0 só, tá bom. É, a primeira foi lag check lá, e o pessoal estava se acertando lá, 1x0, Killer Shinnok, fez uma troca ali de placares, E eu, eu sou, não posso comentar, porque eu sou o player de Kotal, então, é complicado. Wilson, quem ganhou a primeira acessa aí ao 3x0, foi o Shinnok, agora que está concorrendo a almoço e janto e café da manhã. Se ele ganhar, né, pago pelo Tadis aí, cortesia, Tadis, uma errada, se ele ganhar. Então, vamos ver. Tremor no canto já, o Tadis está com barra para o breaker, qualquer coisa, será que vai dar o breaker? Acho que não, né? Já conseguiu, vou dar essa espada aí, perona pra caramba, vai manter a distância, hein? E o Shinnok deu um jibre ali no Tadis e levou para o canto e ganhou a almoço. Lembrando que o jibre está no chat também. O jibre está aí? Está no chat, está acompanhando ele. Jogo neutro, o Tadis levou para o canto. Vamos ver, o Shinnok conseguiu sair. Está ruim para o Tadis agora, hein? Vamos ver, hein? Os dois paralisaram ali, o que aconteceu? Respeito, né? O Tadis é muito bem com a arma, hein? Respeito. O Tadis vai levar. Quase, faltou só um pouquinho. Conseguiu levar. Conseguiu. E lembrando aqui, o jibre falou que tem o canto, né? Qualquer coisa, o Tadis pode dar uma fugida para o canto. O canto, pode ser dizer também que é um dos canos muito bom, hein? Nunca vi alguém jogar como ele joga com o canto, hein? Sensacional o canto. Vai lá, Gui. Jogando a veinha, coitada. O Tremor tentou um armor ali, falhou. Mas vem pressão. Pressão que nunca acaba nesse tal aí. Espada atrás de espada aí. Será que leva? Está indo bem. Olha, já é uma vitória na segunda partida aí. Gostei de ver, né? Parece que vamos ter uma coisa diferente aí da outra FT. Lembrando aí, é tudo zoeira, hein? Lembra que é zoeirinha aí pro nosso amigo Richthofer aí, pra não ficar liste com a gente, né? É tudo amigo, tudo amigo. É uma zoeirinha, hein? Mas um a um aí, gostei de ver. Eu gosto de Kotal aos players aí, acho legal o jogo do Kotal. Vamos ver, hein? Pois é, né, Kizorei. Ninguém jogava com o Kotal, era considerado um personagem normal, né? Aí apareceu o cara lá, na final da EVA com ele. É top tier, é bom, tem que nerfar, né? É complicado, hein? Vamos ver quem sai do patch aí. E agora acontecerá a mesma coisa com esse Tremor do Shinnok, né? Já tem galera falando pra nerfar. Nossa, eu vi, ó pro nerf, já pediu já pra mim, show ou trade show? Começou a luta, hein? Kotal com a pressão ali, bem chatinha. E vamos ver. Tá um jogo com neutros, os dois tão no meio da tela. Até enquanto tá... Ixi, não, aqui já. Entrou no combo. E vai levar por canto. Tentou low. Vai vir, vai vir o Overhead. Vamos ver. Não foi. A luta tá muito, muito disputada. E do nada o X-Ray. Isso foi leitura, né? Não é farofo do Tadis, né? Foi. E levou. Nossa, tem um Overhead ali. Me confiou que ia vir espadar. 50-50, hein? É. Precei de ver. O Shinnok já conseguiu entrar no jogo do Tremor. O Tadis saiu, hein? Começou muito, sim. Pressão agora, hein? Overhead. Do nada veio esse Overhead. Setup. Acho que é a luta... Vamos ver um comeback. Vamos ver um comeback. Vamos ver. Vamos lá, começa bem. Estou impressionando, hein? Esse... Cara, ele tentou quatro vezes essa jogada aí e foi feliz. Deu certo. Deu certíssimo. O Tadis paralisou, não sei o que aconteceu. Deu uma travada mentalmente lá. Acertou um Maw. Bonito. Em tela pequena é incrível, né? Qualquer combo está no canto. Isso é ótimo para o Tremor, né? Porque o jogo dele no canto é... Simplesmente foda. Verdade. Tem que ir. O Tadis acertou um Overhead. Vamos lá. Conseguiu. Está shippando. Ele não para. Shinnok deu Block Breaker. E levou. Ó, começamos muito bem essa segunda FT aí. Tadis o Aira passa a frente do placar, né? E Shinnok agora que vai estar buscando, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Lembrando que o Shinnok tem a opção do Reptile. E do... Do... Cade, né? E é o que ele vai fazer mesmo. Vai para o Cade. No caso, o Cade é melhor contra o Kotal. Sim. Sim. O Cade consegue evitar os armors. O armor do Kotal, né? Ah, entendi. Tadis, acho que agora vai ficar mais ansioso de mandar algum armor, né? Algum armor noia. Vai jogar um pouco diferente, né? Jogar bem. Já está no canto já o Cade. Hum, errou o combo. Não pode errar, né? É meio complicado. Nesse nível aí se errar. Seis balde dropper. Acho que isso é um bug, né? Podia, acho que ali, devia ter levantado o Johnny. É o tal do Hitbox, né? Mas, fazer o que, né? Acontece, quem sabe o próximo patch aí já tenha resolvido. Olha, bom início do Kotal do Tadis ali, convertendo 31%. Vai levar um pouquinho pro canto, fez a pressão, cancelou ali no grab ali pra ficar safe. Olha só, agora sim, gostei agora do gancho. O que que ele fez, fez ali, gente? Entregou a paçoca, né? Não quero ganhar essa, deixa eu... Olha que combo lindo do Pinocchi. Esse combo é lindo demais. 34%. O Tadis não tá conseguindo sair. Tá difícil. Agora era a hora, hein? Vamos fazer um bom setup ali. Olha! Ih! Não para de jogar pra cima. Pessoal, bode ping pong, rapaz. 45%. Ó! E o Tadis, ele não erra o árvore, né? É incrível. É incrível como é que esse jump neutro aí do queijo, cara. Pelo amor de Deus. Pegou na unha do Kotal, forçou ele a descer pra baixo ali. Olha, não deixou pular. Agora vai matando. Uh! Agora é o overhead ali. Qualquer pressão agora do Tadis, deixa o pá. Mas agora ele tá ruim. Ah! Meu Deus! Jesus! Agora gostando de ver, hein, galera? 3x1 Tadis, me erraram. Praticamente aí, 15 reais pro bolso. 3x1 pro japonês, hein? 3x1 pro japonês, um terço aí da inscrição já paga para o Treta Championship. 1 e 2 de outubro. Quem não se inscreveu, galera, se inscreve. O ED pode até passar o link aí nas inscrições. Tem uma galera boa que já tá inscrito lá, tá bem legal. Tá 3x1, ô... Isso, ED, obrigado aí. Não vamos abalar, hein, galera. Não vamos abalar. A match praticamente tá quente aí. Ih, tá quentinha. Olha, se fosse o Richtofen, tava quase ganhando os quarentão, hein. Se fosse, né, mas não é. Que pena, foi 10x1. Richtofen, você tá aí, cara. Você acabou de botar aí. A gente abriu a oportunidade... Fala com a gente. Do chat aí, desafiar o Trier Shinnok pra mais um, né, mais 40 reais. E o Tadis já, na hora, se frutificou aí a apostar quarentinha. Então tá rolando aí agora. Vai lá, Gui. Vamos lá. O Shinnok já levou um round aí. Deu uma reação. Tem que... Agora é a hora dele reagir, né, porque tá 3x1. Se o Tadis ganhar mais uma, é 4x1. Então a distância é muito grande do Shinnok, né. Pra ele chegar no time de vitória que ele já tá. Na verdade. Pelo armor aí do Shinnok. Com 26%. E o Tadis tá conseguindo sair da pressão, hein. Não tá balando não. Não tá deixando o jogo do Shinnok vir agora. Mas o Shinnok surpreende, né. Vamos lá. Vamos lá, Kizouk. Vamos lá, hein. Pode te perder. Ótimo anti-aéreo ali. Vai doer. Força o Shinnok ali a gastar o break. Que... Que space, hein. Isso que eu falo. O espaçamento foi perfeito. O Shinnok jogou. Agora vai doer, porque ele ainda vai ter a vantagem do canto. Vamos ver qual vai ser o mix-up. Vai pro low. Nossa, o Tadis ali. Foi uma grande leitura. Não tem nem saber de novo. Nossa, já pegou de novo. Apertou algum tipo de botão ali, Shinnok. Vai ficar no canto. Vai ter barra ali. Vamos ver se ele vai gastar. Não gastou. Agora eu acho que vou fazer uma inversão aqui no placar. Uma falha ali. O cara, desculpa aí. Não faz a inversão. Agora tá certinho. Agora qual vai ser a pressão? Vai matar ou não? Segura. Vem com tudo. Perca com o botão. É isso aí. Só porque eu inverti o placar. Agora tem que mudar de novo. Eu deixei aí, galera. Eu tava prevendo aí. 3 a 2. O B. Tá zoeira. Vamos lá, hein, galera. Vamos lá. O Shinnok acaba de abrir um desafio pro Mawar. Se o Mawar estiver online aí, vamos ajeitar o desafio aí. Valendo quarentinha, né, Richthofen? Já tá casando quarentinha ali. Richthofen versus Mawar. Caso ele queira aceitar o desafio aí, entre em contato com o Combate Club. E agora o Tadis foi pro Kano mesmo. Agora vamos ver como é que ele vai se sair. Já começou bem. Um upball pra evitar a pressão do Shinnok. E tá mantendo a distância. Não quer nem saber. E veio perto. Esse Down 3 aí do Kano é meio apelão. Porque ele é menos 3. Então dá pra ficar apertando, hein. Não sei parar. Mexe, mexe, galera. O Shinnok entrou no combo, né? E aí, galera, como é que tá? Tá sem delay a narração? Tá tudo certo? Tem alguma coisa de errado? Acho que agora tá ok. Tá legal. Tá errado ali porque o Tadis tá ganhando, né? Será que tá normal? Tá estranho. Eu tava achando que o Ristoss tava com um tipo de lag, alguma coisa assim. Porque... Acaba passando no vazio, espadado ali. Uh, travou no finalzinho. Vamos ver o que vai acontecer. Ai. Vai levar. Levou. Ai, meu Deus. Deu um deck death ali. Olha. Que esperto ali foi o... O Tadis ali, aquela jogada ali. O Tadis ali, aquela jogada ali, aquela jogada ali. Tava lagado, você falou pra mim no PZ ali. Não esquenta a cabeça, não. Vai lá. Ai. Tentou ali mandar um armoring. Não deu certo. É legal esse backdash aí do... Do que não, né? Parece que escapa de alguns golpes, né? Ah, é muito bom, hein? É o mais rápido do jogo que vai mais longe. É a melhor backdash do jogo. O Tadis aí já entrou no combo, mas foi... Foi... Breakado pelo Shinnok. E a luta tá boa, hein? Tá, agora a luta tá bloqueando ali. Shinnok entrou no armor. Droppou, hein? Não pode. O Tadis tá jogando bem. Droppar. Uma hora dessa não pode. Não pode ser que... É crucial, né, ó. Qualquer combo ali vai doer. E... Olha lá, ó. Levou. Levou, ó. 4x2. UB. Tadis zoeira. Ou Tadis me rara, né? Gostou de ver aí pra quem gosta. Tadis não, Tadis zoeira. Não, Tadis zoeira nada, rapaz. Ele falou assim, vou pro treta e vou me inscrever de graça esse ano. Esse ano me quer inscrição grátis. Patrocinamento. É um patrocina o outro, né, ó. O Ristofen patrocinou o Killer que vai patrocinar talvez o Tadis. Tá essa incógnita ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Um bom Kano aí. No final das contas... Vai ficar aí. No final das contas, o Tadis que saiu ganhando, né? É, vamos ver, vamos ver. É, vamos ver. Tem jogo. Tem jogo. E ele voltou pro Tremor, hein? Vamos... Round 1. Fight. Olha só, olha só esse Kano, Gui. Pressionando, hein? Tem no canto. Olha o IFO ali, o agarrão do Shinnok ali. Nossa, eu acho que eu senti abalos, hein? Sentia abalos. Porque o espaçamento ali tava bem longe. Ele tentou bastante low ali do Tremor, né? Vamos ver, hein? Tadis tá conseguindo evitar, hein? Ele já entrou no combo. Olha só, ficou bonito, hein? Parece que ele vai continuar o combo pra frente, mas faz a inversão. E a pressão, fazemos passar bonitinho. Bom low ali. Novamente, overhead. Olha só. Saiu. Foi inteligente ali. Saiu bonito. A gente não tomou pressão, né, Gui? Falou, não. Aqui nenhuma pressão não. Tem o barro, eu vou utilizar. Lembrando que o... O poder gato tá full barro ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Algum tipo de jogada diferente, alguma... Algum reset. Toma o grab. E tá no canto. Vamos ver se o... Nossa! Tô com... Nossa! Que que é isso? Mais um pouquinho. Tá com o armor. Tá. Vamos ver. Nossa! Ai, que... Nossa! Tá de zoeira esse rapaz. 5 a 2. Como não estamos na regra antiga, na regra especial, ainda continua até FT10. Mas é interessante, hein, Gui? O que você achou até agora? 5 a 2 aí, tá de zoeira? Poxa! Tades tá dominando. Começou bem. Ali deu uma balada no meio, mas... Tá jogando muito. Tá jogando demais esse japonês. Japonês aí. Praticamente aí, 20 reais já. Pago aí da sua inscrição. Vamos ver aí se o Shinnok ainda vai repor. Vai falar, não, me devolve aí sua inscrição. Eu quero que você pague almoço e janto, café da manhã. Vamos ver. Tá pegado. O Kojak ali falou que tá pegado. Tá complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, Gui. Bom começo aí, né? Bom começo já do Shinnok levando ali pro canto. E o Tades tá saindo muito bem, hein. Não tá deixando o Shinnok continuar essa pressão dele no canto. Tá saindo de todas. E o Tades tá levando pro canto. Mandou um instant airball. Isso é só dois frames, pra quem não sabe. É muito rápido. É, eu vi mesmo. Eu achei muito rápido mesmo. Olha isso. Nossa. O B.O. levou. Como é, é rápido, né? Levando até de... É muito, muito bem nessa match aí pro Tades. Já começou com o combinho. 30%. O Kano tem que considerar do Kano a tire lixo ali. Ele é mediano, né? Então, é uma discussão isso. Porque todo mundo... Tem uns que falam que esse Kano é top tire, que é S+. Tem uns que falam que ele é médio, mas eu acho que ele tá na turma ali dos S+. Ah, legal. O Tades tá mostrando isso, que é bem S mesmo. Tá. Tá mostrando muito bem, né? Tá vendo bem ali. Combinho do Shinnok. Vamos ver se ele consegue fazer o jogo dele no canto. Hum, vai levar? Vai levar? Tades saiu. Olha aqui. Um mortal invertido ali com bomba. Rapaz, gostei de ver aí. 6x2. O B. Tades rara. Olha, rapaz. Kano posicionado, hein? Kano bem posicionado. Um alô. E pra geladeira preta. Faz tempo que eu não vejo ele aí. Geladeira preta. É, gente, firmeza aí também. Quem puder passar o placar pro Tades aí, 6x2. O Shinnok vai voltar pro antigo cage dele. Pra tentar uma reação, né? Ele voltou pro sub-shar dele, pode-se dizer, então? É. O sub-shar aí. De acordo com o Shinnok, é o sub-shar dele agora. Sub-shar aí. Vamo lá, vamo lá. Complicado aí. Dois players muito fortes aí da cena brasileira aí. Então pode ver que tá bem complicado. O Shinnok acabou de fazer 10x1 no Richtofen. Um bom player também da cena aí. Que ganhou vários lutas aí no combate clube arena. Agora tá tendo muita dificuldade aí contra o Tades. O Tades de Kano. Lembrando que quem viu o Richtofen jogando e tá achando que ele joga mal, não joga não. Ele já ganhou do Conqueror e do Tades no combate clube arena. É, então... É que não deu, né? Tem dica que a gente não tá pro jogo. Infelizmente o Tades hoje, o Richtofen hoje, não conseguiu impor o jogo dele. Em compensação, o Tades tá afiadíssimo. Tá. Aí, já levou um round, hein? Round com uma certa tranquilidade. E o Shinnok levou pro canto, hein? Vamos ver se ele impõe o jogo. Conseguiu um belo overhead. E, ó, vem com o homem. 33, seguido de pressão. Vai levar... O Tades conseguiu sair de novo. O Tades tá... Saindo de todos, hein? Deu a chance, ele sai. Tá. A luta... Bem espaçada. Sim. Ó. A luta... Complicado. Não tem jogo ganho, não, hein? Com esses dois, nenhuma luta tá ganha. Qualquer um pode virar a qualquer momento. Nossa. Olha a poluição que levou e custou a partida. Que leitura ali do... Do Tades aí, 7x2. O B, Tades, né, rara? Ô, Gui, você achava que ia ser tudo isso mesmo? Pois é, né? Eu esperava um 10x9 pra alguém. Mas eu ainda aposto no Shinnok. Shinnok surpreende em qualquer momento. Vamos ver. Eu tô torcendo pra ser um 10x9. 10x9 aí. Praticamente eu posso dizer que 30 reais já tá no bolso do Tades. Shinnok só tem 10x1 ali. Falando não, esse 10x1 é meu e tal. Vamos ver como é que vai ser aí. Vai estar pegado. Deve ter 10 aí, galera. Valeu a inscrição do 30 Championship. Vamos lá. Começou a luta, hein? Um uppercut ali do nada. E já conseguiu um armor. Vamos ver. 29%. E o Shinnok não tá conseguindo, hein? Conseguiu agora no canto pra levar. Vamos ver. Um armor do nada ali. Shinnok não sei o que ele pensou ali. Será que vem? Veio pro canto. E agora é a hora. E tá saindo do canto de novo. Como é incrível, ele sai de todas. Oh. Jogo neutro. Os dois tentando entrar no combo. Shinnok conseguiu, hein? 26%. Vamos ver o que ele vai fazer. Errou. Tá desmantando a distância pra entrar no momento certo. Vamos lá. Conseguiu uma faquinha. Meu Deus. Esse Starcher é bom. O que que foi isso? Ai, que trade ali. Você viu? Uma troca de golpes. Acho que foi uma mágica. Foi um uppercut, né? É, foi. Não sei nem sei quem foi. Eu sei que matou. Vamos lá. Um lowzinho. Não conseguiu. Tá no canto, hein? Enganou certinho agora o Tadis, hein? E vem com o balco. Quer ver? 50%, eu acho, hein? Um mais. 57%. 57%? O recorde de dano hoje, praticamente, é do Combate Club aí. Fora o show. Duas barras, 57%. Justo. Justíssimo. Charlo. Claro. Já vai, Loggi. Ah, obrigado, hein? Vamos lá. Shinok tá tentando entrar, mas o Tadis sai de tudo, cara. Tá impossível esse Tadis hoje. Shinok mandou... O que que ele fez ali? Até eu assustei. Conseguiu... Um nut punch. E acho que ele leva, hein? Só ele manter a pressão que ele leva. O Tadis conseguiu sair novamente. Tadis é... E levou o Shinok. É, moço que ainda tem jogo. É Brasil, porra. 7x3 aí. UB. Tadis uma errada, mas praticamente aí, garantindo aí. Quase a inscrição do treta aí. 40 reais aí. Vamos ver, tá bem interessante aí. Tô gostando de ver... O Keno, assim, nesse nível, assim, é difícil de ver, galera. Não dá pra chamar a sardinha do Tadis não, mas ele tá jogando muito bem de Keno. Ele tem um Raptor também muito forte. Tem um Kotal muito forte. Mas vamos ver. Agora voltou pra Ski do Kratos. Acho que por isso que ele perdeu outra partida e tava ficando Ski normal. O legal desses dois players é que qualquer personagem que eles pegam, eles elevam num nível superior do que o personagem já é, né? É incrível. Falei, né? O Tadis... Vamos lá. O Shinnok quase entrou ali. Os dois estão tentando ver quem entra primeiro. O Tadis conseguiu o primeiro combo. O Rishthoff, hein? Hoje eu não vou jogar. O Shinnok não é outro. Pode, pode, vai, vai, lag. Pode responder o menino, Rishthoff. Pode responder o Rishthoff rapidamente. Ele queria ver o jogante de Kotal hoje, hein? Mas, infelizmente, eu não vou poder jogar na stream aqui, porque senão eu larga. Por causa que eu já tô fazendo a stream. Mas, no treta lá, eu vou tá jogando offline com a galera lá, disputando o Modern Match ali de Kotal. Quem quiser, fica o convite lá. Só chegar lá e me chamar. Galera, o Tadis já levou o primeiro round. Tá jogando muito esse japa. Tá atirando todo... Meu Deus. O Stunt Air Ball ali assusta qualquer um. Quando você leva aquilo, você até dá um pulo da cadeira, porque é muito rápido. Você nem vê. É rápido, é rápido. Olha aqui. Ball invertido ali, né? Excelente. Vamos lá. Cage mandando o combão. 33. Mais um, hein? Conseguiu o reset. Mais 33%. Isso. Agora vai tentar a pressãozinha. Levou. Boa. Que linda, hein? O cara falou que o Kano... Pessoal comentando o Kano roubado. Disse Kano é lixo, rapaz. É o mais lixo que eu já vi no Brasil. Um pouquinho de uma largada ali. Ele tá melhor. Boa pressão ali. Tentando abrir uma brecha na defesa do Shinnok. Agora sim. Acho que foi o overhead lá, né? Já fazer a abertura, a defesa ali. É muito rápido, aqui a peixeira ali. Olha a barra. Olha a barra aqui. Tô fazendo o trabalho. Novamente ali. Tem uma barrinha, ainda dá pra fazer mais uma bala ali. Shinnok tá full meter ali, só. Vou fazer qualquer tipo de variação. Pode fazer a jogada clássica dele. Aí, ó. Essa jogada clássica aí que eu ia falar. Essa é a... Que é o low e o overhead. Ex-ray ali. Mas ele tá demais. Trono grab, hein? Tá esperto demais, né? Finalzinho, 30% pra cada um, né? Qualquer coisa mata ali. Tá esperto, tem uma barra. Pode dar um. Vai mandar uma bolinha. Quer ver? Fazer. E o Valdote tá mexendo ali. Olha isso. Oito a três, Gui. Nada, pessoal. Caramba, hein? Esse Kenyon tá dominando. Não tá deixando o Shinnok jogar. Espero que o Shinnok tenha uma reação aí. Vamos ver. Porque ele pode esperar tudo dele, né, cara? Lembrando que ele tá com o sub-shar dele, né? O main-shar dele é o Tremor, né? Então... Tá com o shar secundário dele aí. Não é o mais forte que ele tem. Vamos ver se ele vai colocar o principal agora. Não manteve ainda. Tá achando que dá pra levar. Lembrando, galera, que a gente fala que o Tremor é o main dele. Porque ele declarou isso, tá? A gente não tá tirando ideia. Ele que falou isso pra gente. E a gente tá respeitando, né, Gui. Isso aí, isso aí. Respeitando aí. A UBS também ali também. Fazer uma torcida ali. Olha, bolosinhos cortando ali o X do Kenyon, do Johnny Cage. Nossa, que bom, Lucas. Eu sou que eu tô admirado essas coisas aí. É muito rápido. O dedinho tem que dar uma entortada assim, sabe? É. Eu nunca joguei o Tiqueiro, vou falar pra você. Você já me ligou? Você é difícil jogar com o personagem? Já, já. Ah, é meio... Não é tão difícil, né? Porque tem o... É só manoverhead, um gol. Tem um golpe médio. É um personagem fácil de se aprender. Mas o Thadds joga muito com ele. É incrível. Não é qualquer um que faz isso que ele tá fazendo. Tem vinho, tem vinho. É muito complicado aí. Mas vamos lá. Pressionando, tentou levantar ali. Agora sim. Levanta, vai conversando. Jogou no canto. Vai ter um mix-up à vontade ali. Cantou pro low. E entrou. O Thadds já devolve no low também. Usa a interação pra sair do canto. Dá um pouco de desvantagem de vida ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Os dois, cara. Fica a barra cheia ali. E na trocação o Thadds tá perdendo. Vamos ver o que ele vai dar um comeback. Perigoso, hein? Vamos ver. Tudo pra dar um comeback faz a inversão. Ele dá pra gastar. E aí? Bicicletinha. Bicicletinha do Neymar. Bicicletinha do Neymar ali. Mas ele gastou a barra, hein? Vamos ver. Tem do canto. Ainda tem o break, hein? Ainda tem o break, né? Aí força o Shinnok a utilizar. Faz o low. Vai doer. E esse dano, hein? Quanto vai ser agora, hein? Vai doer. Continua doendo. Doeu demais, hein? 55%. Fora a risadinha no final. Nossa senhora! Move. 9x3. Praticamente R$39,00. Já no bolso do Thadds Umehara. Representando muito bem aí o Kano, né? E leva a match point aí. Praticamente já pode até passar o link pra inscrição aí pro Shinnok. Porque eu tô achando que vai ser, hein? Pode ser pago no cartão. Pode ser pago no boleto. 9x3, Thadds. Já passa o link aí, é o Ed. Pra já deixar certinho aí. Vamos oficializar já essa inscrição aí. E o Thadds, ele sempre falou pra gente que tinha um medo, né? De jogar na live. Porque ele sempre jogava e não conseguia fazer o que ele sabe, né? E hoje ele tá. O Thad e tal, né? É, isso que tá mostrando. Praticamente é um ótimo jogador. Na sua equipe aí. Vamos ver como é que vai ser. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Conseguiu impor o jogo. O Shinnok quase conseguiu o controle. Que belo o controle agora dele. Tá no canto, hein? Defendeu o overhead. Uma travadinha ali, mas conseguiu o combo. Errou. O Shinnok, ele não conseguiu. Levou pro canto. Opa. Tá, desconseguiu um combinho lindo ali. Errou o finalzinho, mas tá tudo bem. Continua a pressão. E agora vai doer, hein? Vai matar. Será? Soma um pouquinho. Mais um pouquinho. Shinnok, pressão agora. Pressão infinita. Não pode... Meu Deus, eu não vi isso, não. Tava quase pro Thad's, hein? Olha só esse tremor. Que lindo. Match point, match point. É o que eu falo. Não pode se duvidar de nenhum player desse nível, hein? Tá, tá desconseguindo. Conseguindo mais um lindo combo. E já tá no canto de novo, né? Toda vez, qualquer combo é canto. Shinnok conseguiu entrar no combo. Vai levar pro canto, hein? 31%. Mandou uma bolinha ali. Um armor lindo. Conseguiu, mas errou. Não podia ter errado. Não é hora de dropar. Conseguiu ativar o armor, mas não jantou muita coisa, não. E agora o Thad's vai levar, vai levar. E... O Thad's uma errar, a inscrição do Treta Championship, acaba de ganhar. E galera, não saiam da stream ainda, tem um anúncio pra fazer nesse momento. Não saiam da stream, me dê alguns segundos. Que a gente vai fazer um anúncio muito bom. Um anúncio bacana aqui. Então, galera, segurem as peredecas. Enquanto a gente tá preparando. Só pra adiantar, a gente vai sortear pro pessoal da stream que tá assistindo agora. Mortal Kombat X para o PC. É nada. Agora, vamos sortear Mortal Kombat X para o PC. Mesmo esquema, galera. Mesmo esquema. Tem que tá online no chat. Tem que estar seguindo o canal. A gente vai fazer o sorteio utilizando o boot do canal. Sorteio de Mortal Kombat X para Steam. Então, alguns segundos, só estamos confirmando a chave aqui. Mortal Kombat X. Pra quem não tem ainda, vamos sortear, hein, galera. Eu só tô confirmando aqui. Com o nosso amigo Ed aqui. Sorteio Mortal Kombat X para Steam. Quem tiver on, quem seguir o canal, vai concorrer. Eu tô criando uma salinha aqui, galera. Vou ficar com a live aberta aqui pra quem quiser. Vou ficar com a live aberta aqui pra quem quiser.